Olá, bem-vindos de volta. E agora a gente vai criar então o modelo federado. Eu tenho aqui três disciplinas. Não vou colocar aqui o modelo executivo porque é um arquivo muito grande e é só um processo repetitivo, tá? E com o executivo a gente nem consegue enxergar direito as disciplinas porque o projeto está perfeitamente coordenado. Então todas essas instalações estarão aí dentro das paredes embutidas, escondidas, enfim. E depois eu mostro para vocês, lembrando que tudo que está sendo feito na plataforma web, eu vou mostrar para vocês mais à frente no aplicativo, tá? Que o modelo federado ele tem algumas opções interessantes lá no aplicativo também para a gente poder visualizar aí esses elementos, certo? Bom, então é o seguinte, tenho aqui três disciplinas, esses arquivos foram disponibilizados aí para vocês. Agora eu venho aqui em 4D e federado. Eu vou criar aqui um novo modelo federado. O 4D a gente vai ver depois. Eu vou fazer o seguinte, primeiro eu coloco um título aqui, né? Vou colocar aqui, ó, só modelo federado. Modelo federado, curso, engenharia BIM. Aqui ele pede para colocar um thumbnail também, né? Uma imagem, uma capinha. Vou colocar aqui, Revit 2020, eu tenho umas imagens aqui. Aqui está em JPEG, ele está pedindo JPEG, tá? De preferência eu coloco JPEG sim, mas ele também aceita PNG. Eu tenho bastante imagem PNG aqui. Vou colocar essa daqui, ó, que é a fachada renderizada. Vou fazer o upload só dessa imagenzinha aqui, vamos ver se ele não vai dar nenhum erro, porque algumas imagens dessas são muito grandes, tá? Se ele não der com essa daí, eu mando uma outra. E está vendo aqui que ele está pedindo já? Escolha um dos modelos abaixo, tá? Então aqui, ó, ele apareceu, também eu aqui sem problema. Eu vou fazer o seguinte, ó, clico no primeiro, foi adicionado. Clico no segundo, foi adicionado. E clico no terceiro. Vocês percebam que ele tem aqui um limite, ó, de 60 MB, tá? Só que isso, pessoal, é depois dos arquivos convertidos, tá? Então, se o arquivo no Revit lá tem 300 MB, 200 MB, no IFC ele vai ser simplificado, principalmente se você configurar a sua vista para enviar apenas aquilo que você deseja, tá? Então, olha só, o hidráulico ficou com 16, o elétrico ficou com 22 e o estrutural ficou com 5, tá? Então, aqui, ó, também tem uma barrinha aqui que ele mostra aqui que eu ainda poderia vir aqui, poderia até colocar mais um arquivo aqui. Eu acho que o executivo não ia dar aqui, tá? Ia estourar aí o 60 MB. Veja, eu vou salvar. Ele salvou, ou está salvando, né? Tá aqui em Standby. E acontece o seguinte, ó, ele já mandou uma mensagem, ele já, ou melhor, ele mostrou uma mensagem aqui pra gente e vai nos enviar uma mensagem, um e-mail com o QR Code pra gente poder acessar. Até o momento da gravação desse vídeo, o modelo federado não aparece aqui em My Projects, a gente não consegue visualizar ele aqui na plataforma web, tá? Mas ele, você consegue visualizar ele do aplicativo, e a gente vai fazer isso lá na frente, quando a gente voltar a falar do aplicativo. Desta forma, modelo federado muito simples. Você pode mandar o IFC do CPCard, pode mandar o IFC do TQS, pode mandar o IFC do Tecla, pode mandar do ArcCard, do KeyBuilder, do Eberic, do próprio Revit, tá? O importante é que os modelos estejam coordenados. E na hora que você fizer isso daqui, eles já vão ficar exatamente na posição correta. Lembrando que software de visualização ou de coordenação, seja o próprio Navisworks, ou mesmo o Algen, que é um software de realidade aumentada, ele não vai fazer nenhuma correção de movimentação de modelo, tá? De ajustar. O ajuste sempre tem que ser feito no software de origem. Por isso é importante já, vamos falar no nascimento do projeto, antes da gente começar a modelar uma parede, já definir qual será o ponto 00 do projeto ao longo de todo o desenvolvimento de todas as disciplinas, tá? Aqui, o nosso modelo federado ficou pronto. Mais à frente, a gente vai visualizar ele no aplicativo.